Abre a jogada lá para o Brenner, estreante nesse time da URT, nesse jogo contra a Inter. Olha a URT, vem pelo meio, dominou, foi pra lá, o Kennedy vai no campo de ataque. Olha a URT, bate e rebate, um gol pintando! Gol, gol, é da URT, na escapada aqui pela esquerda e teve um bate e rebate. E aí finalmente, a presença, que você quer vendo aí o gol da URT, que coisa, bate e rebate. E finalmente apareceu o número 9, Macrão, para fazer o gol em favor da URT. Sai na frente, o conhecimento, sai o 10, Marcelinho. Bola na área, bola em curva, a bola entrou, e o gol, gol! Da Inter de Limeira, a bola veio da direita. E o Bruno Moraes estava lá para conferir. Bruno Moraes, ele tem faro de gol esse garoto, hein? Fez no jogo, lá em Limeira, o último jogo das duas equipes, na vitória de 1 a 0. E agora, volta a marcar de novo o torcedor. E é a responsabilidade para esse jogador, Magão, que vai tentar converter o segundo gol. Que pode dar aquele alívio para a equipe de Patos e Minas neste jogo contra a Inter, que é um bom time, time tinhoso. Comandado pelo Roger Silva. Olha o Magrão, vai apitar o árbitro. Olha o Magrão, ele é a bola. E pela frente, o Rafael Pinhe, goleiro da Inter. Bateu e o gol! Gol! O da URT, na batida do Magrão. Ele bateu consciente, hein? Com a perna esquerda, para o fundo do gol. E o Rafael Pinhe, até que foi nela, mas não conseguiu defender. Aos 39 e 15 do segundo tempo, amplia o ART no placar do índio. O que está acontecendo no Zama Marcial? Já chegamos a 50 minutos. Olha aí, Inter. Pode fazer. Bola na área. Olha o gol pintando. Bola que corretou. Gol! É da Inter de Limeira. Bola vem em curva, hein? Saiu aqui do lado esquerdo. Bola na área. Bola que corretou antes de entrar. Para cima ali do Moisés, no gol da URT. Estava lá. Vamos rever, vamos rever. Após a cobrança, e falta. E aí, pintando.